Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Que a graça de Deus, nesse dia, alcance o seu coração. Que o mais profundo do seu coração seja agora, visitado pela misericórdia de Deus. Deus, quero hoje rezar com você o número 1563 do Diário de Santa Faustina, que vai dizer assim. Nesse momento me vi como que num palácio, e Jesus me deu sua mão, me colocou ao seu lado e disse com bondade. Esposa minha, sempre me és agradável pela humildade. A maior miséria não me impede de me unir com a alma. Mas onde há orgulho, aí não estou eu. Que profundo, hein? Que nós acabamos de ouvir aqui, nesse trecho desse diário. Ouvimos o próprio Senhor revelar a Santa Faustina, dizendo que não há nenhuma miséria, nenhum pecado que impeça de estarmos unidos a Ele. A única coisa que nos afasta da presença de Jesus é o orgulho. E olha só a profundidade dessa revelação que Jesus fez à Santa Faustina. Pela humildade, nós o atraímos. Nós conseguimos estar unidos ao Senhor. Mas onde há o orgulho, Jesus não se faz presente. É preciso implorar a Ele esta graça sobre nós. Porque quantas vezes nós trazemos dentro de nós este orgulho que nos impede de vivermos a verdadeira humildade. Quantas vezes, por causa do orgulho, nós maltratamos as pessoas que estão ao nosso lado. Não conseguimos nos reconhecer pecadores, não conseguimos reconhecer que nós erramos e até somos necessitados da misericórdia de Deus. Que o Senhor possa hoje renovar em nosso coração esta graça, nos ajudando a quebrar em nós todo o orgulho, a lutar contra o orgulho, buscando viver a humildade. E esse é o grande exemplo, o grande testemunho, que o próprio coração dEle nos ensina. A mansidão e a humildade. Que sejamos capazes de aprender do coração dEle, que é fiel, que viveu essa grande virtude, a também modelar o nosso. Para a mansidão e a humildade. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós. Obrigada pela companhia, que Deus continue abençoando você. Que ao longo desse dia, seu coração também seja fecundado por esta linda virtude que é a humildade. Aquilo que o Senhor hoje permitir você viver, escolha a humildade. Permita quebrar em você mesmo esse orgulho que muitas vezes te impede de pedir o perdão, de dar o perdão e de se reconhecer pequeno diante de Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto